Oiê pessoal, iniciando mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje é domingo e a gente vai no shopping, só que a gente vai lá por umas 5 horas, agora é 3 e 1. E eu levar a Agatha pra passear um pouco ali no parquinho, pra ela gastar um pouco de energia, porque ela fica em casa, falta ela subir no ventilador e girar. Então, o cara dela olhando pro ventilador, ela ficou assim no ventilador. Mas enfim, já se inscreva no canal, já deixa o like, me siga no Instagram e bora pra mais um vídeo. Agora a gente tá indo para o parquinho. Chegamos aqui no parquinho, gente. Tem algumas crianças. Por enquanto a Agatha não se enturmou não, mas daqui a pouco ela se enturma. Né filha? 1, 2, 3, 4, get my shoes and out the door, 5, I'm alive, 6, 7, 8, feeling great, 9, gonna shine, life is good, I'm doing fine, 10, gonna do it right and do it again, yeah. I look into the sky with all the beautiful colors, but there's more than just for me, so gonna share it with another, I got to show, to give, let out, I want to sing and shout, take a look and see a beautiful morning. That turns into a beautiful evening, and together make a beautiful life, and if you wanna see, then come along with me, that's right. What are you doing? E aí, Mãe? Mãe, Mãe, Mãe tá aqui. Mãe, Mãe tá aqui. Mãe tá aqui. Porque a gente vai lá no shopping, não sei se eu falei, mas enfim, a gente vai no shopping, aqui da cidade ele é enorme, nossa, capaz de se perder lá dentro, de tão grande que ele é. O shopping aqui dessa cidade, que a gente mora, é pequeno, mas Campinas é aqui do lado, e lá tem shoppings enormes, enormes, igual o de São Paulo. Mas, eu vou nesse aqui mesmo que é mais perto, pertinho aqui de casa. Eu vou ver, né, se eu consigo achar uma roupa pra mim, uma roupa pro Matheus pra festa da Ágata, um maiô, e é isso, tá levando vocês com a gente, nessa loucura. Hoje o Matheus ficou aqui, quando eu tava lá com a Ágata, no parquinho, trabalhando, adiantando as coisas, porque a gente vai viajar, né, quarta-feira, e hoje é domingo, então a gente precisava adiantar. Inclusive, a gente vai adiantar também vídeos do nosso canal. Então, gente, assistam os vídeos, deixem um like, se inscrevam no canal, pra não perder nada. Anoriza o trabalho. É trampo pra fazer esses vídeos. Mas a gente, como a gente já falou no vídeo do início, a gente não faz pelo dinheiro, né? A gente faz porque a gente gosta, e a gente gosta de recordar os momentos com a Ágata, os momentos da nossa vida, que a gente adora assistir os vídeos antigos. O Matheus tava assistindo vídeo antigo esses dias, tava quase chorando aqui. Tava chorando esses dias, editando. É, ele chorando, editando o vídeo. Ele falou, nossa, a com a Ágata tá linda, esperando um algodão doce. Eu falei, você tá chorando? Ele, eu tô, nossa, ela é muito linda, pegando algodão doce. Aí, meu Deus do céu. Então, é por isso que a gente grava, entendeu? Pra poder ter os nossos momentos... Tem os nossos momentos de lembranças. Uma foto é muito pouco, o vídeo é muito mais legal, você vê, é tudo. Então é isso, gente. É isso aí, pessoal. Saímos agora de casa. A Ágata tá ali toda, toda. Estamos indo lá no... No shopping, né? Vanessa, acho que já acabou falando. Pode ir, amor. Só um ótimo copiloto. E é isso aí, gente. Talvez a gente grave lá um pouquinho. Não sei, a gente nunca foi, né? Nesse shopping de Hortoso. Já fui. Já foi? Ah, mas só você e a Letícia, né? Aham. Então, vamos ver, né? Se der pra gravar, nós gravar alguma coisinha lá. Ele é muito grande. É muito grande. Nossa, é capaz da gente se perder lá dentro. Chegamos aqui na Marisa. Falando baixinha. Falando baixinha. Zan, chegamos aqui. A blusa que eu queria dá cor. Dá o quê? A cor que eu queria de hoje. É verdade. Aí você vai dar uma olhada aqui em algumas coisas. E eu vou ficar aqui, ó. Seguindo ela. Daquele jeito. Gente, vim aqui no provador pra provar essas duas. E é isso. Vou mostrar pra vocês. Resumindo, gente. Não gostei de nada. Nem mostrei porque eu não gostei. Então, indo embora. É, pessoal. Agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê. A mãe não vê. É, ó. Vocês vêem. Vamos ver aí o vídeo da festa. Tudo bonitinho. A gente tá gravando até um dia a hora aqui pro canal. Mas olha o trampo que dá, mano. Eu já fiz uma vez. Não ficou legal. Então, tá tendo que refazer o vídeo. E também refazer o produto final que é a rede. Então, a gente tá fazendo uma rede de pesca. Então, tem que fazer vários nozinhos. E olha o tamanho. Até o chão. Então, ó. Valorizem. Quando saem os vídeos de DIY, dá um like pelo menos. Mesmo que você não vai fazer, vai lá. Dá um like. Ajuda a gente. Incentiva. Porque o trampo é enorme. A Aness também já colocou nuggets, né? Uns nuggets pra fazer lá na Air Fry. Então, daqui a pouco a gente vai dar uma pausa pra comer. E ver se a gente consegue finalizar isso aqui antes de ir dormir. A gente vai visitar aqui o apartamento. A gente vai visitar isso aí. Tá ficando uma anima. Nossa, a gente virou. A gente chegava aqui e falava. Meu Deus, olha isso. É a penteadela da rola. É tudo da Bruna Paula. Aí a gente ficava. Gente, olha isso, amiga. Olha a parede. Olha aqui essa cozinha. Olha o quarto dela. Meu Deus do céu. O banheiro. A gente ficava parecendo um monte de besta aqui na casa dela. E agora a gente tá um monte de besta devolvendo a casa. Fih um mano. Fih um mano devolvendo a casa. Agora a gente tá fazendo a parte final. O relógio. Lembra do relógio? É, o relógio. Outra vez que a gente vinha aqui, eu falava. Ah, eu tô aqui na casa da Bruna Paula. Eu tô sentada no chão da Bruna Paula. Até o último dia eu fiz. Até hoje eu falei pra Letícia. Não, não. Eu vou lá gravar. Pra não ter nenhuma recordação. Oi, tô aqui gravando. Gente, tô aqui no apê da Bruna Paula. Mostrei até nos stories. Quem seguia ela vai lembrar. O apartamento tá lindo, lindo e lindo. Meus amigos moraram aqui, pintaram todas as paredes de branco. O apartamento tá lindo, ó. Trocou aquele papel de parede. Nossa, deu outro ar pra cara. Mas ainda tem a cara da Bruna Paula. Eu não consigo ficar aqui e não pensar nela. A cozinha maravilhosa. Toda branquinha, gente. Nossa, amo. Com essa pedra maravilhosa. Esse cooktop. Como eu falei, eu toco nesse fogão e penso. Nossa, a Bruna Paula tocou nesse fogão. A Bruna Paula tocou nesse forno. Ela abriu esse armário. Aí eu fico aqui, parecendo uma besta. Aí é isso, gente. Primeiro andar que é o apartamento. Ah, o melhor quarto é esse aqui, né? Que ela fazia de estúdio. Penteadeira. Ó. É isso. É isso. Aí tem o quintalzinho aqui também, né? Tem o quintalzinho. Mas não tem nada, né? Os outros tem essa churrasqueira. Ali tem outro quintalzinho também. Os três aqui fez. Só que aqui no da Bruna não tem. É assim. Vazio. E como choveu ontem, tá muito molhado, ó. E é isso tudo. Não acredito. Últimos momentos aqui. Tocando na penteadeira. Era dela. Cogando nessa porta que ela pegou. Gravando nesse fundo que ela gravou. Mas é isso. É isso. O apartamento tá lindo. Minha amiga cuidou super bem. Perfeito, perfeito, perfeito. Estamos aguardando o vistoriador pra entregar as chaves, né? A Letícia, né? Eu vim aqui só de intrusa mesmo. Mas eu quis gravar. E é isso. E aí, galera. Tudo bem? Então, só vim realmente pra finalizar. Porque eu esqueci de finalizar o vídeo ontem. Então, espero que vocês tenham gostado. Vai sair bastante vídeo aí da nossa viagem. Que a gente já tá, assim, na véspera. Pra hoje, a gente já tá no dia da véspera. Realmente vai ser muito legal. A gente tá muito feliz que a gente vai fazer uma viagem em família. Aproveita, deixa o seu like. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal. Siga a Vanessa que lá vai ter stories. Stories em tempo real. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.